Ok, muito boa noite caro amigo telespectador, eu sou Caliel Conrado e a partir de agora comando o seu programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão. Programa esse que nós temos o intuito de fazer com que você conheça um pouco mais a trajetória de vida de algumas personalidades aqui da nossa cidade e também da nossa região. É como sempre falo, pessoas conhecendo pessoas aqui no programa Interviu. E para começarmos a semana com o pé direito, temos o prazer e a honra de receber hoje para um bate-papo o secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o jornalista Gilberto Lira Bezerra, ou simplesmente Gilberto Lira. Gilberto Lira, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interviu da TV Diário do Sertão. Prazer todo meu Conrado, um abraço para você, um abraço para todos os amigos da TV Diário do Sertão. Acompanho, quando posso, todas as noites, trabalhando em casa, o trabalho de vocês que é super fantástico. Eu costumo dizer que a TV Diário do Sertão é uma inovadora, um portal Diário do Sertão em si. Pedson é um cara que gosta de desafios e é uma pessoa que gosta de novidades. E trazendo isso para Cajazeiras, para o Sertão, eu fico muito feliz, eu já trabalhei em televisão na TV Correio em 2007, 2008. E me sinto feliz em ter uma TV hoje online, mas uma TV que traz informações, bate-papo, programa que eu escutei, estava assistindo ao vivo aqui, de Júnior Soares, nosso amigo. E eu fico muito feliz e fico grato pelo convite de estar aqui com você. Gilberto, antes de conversarmos sobre o profissional Gilberto Lira e, obviamente, conversar sobre questões administrativas, é impossível a gente não puxar esse assunto também, já que você é o atual secretário de comunicação da Prefeitura de Cajazeiras, mas eu queria convidar você para fazer uma viagem ao passado, e a gente conhecer a trajetória de vida de Gilberto. Vamos fazer essa viagem, é o turno do tempo? Vamos lá. Gilberto Lira, cajazeirense? Pessoense. Pessoense? Pessoense. Nasci em João Pessoa. Nasci em João Pessoa. Viu para Cajazeiras com quantos anos? Minha família é daqui, né, de Cajazeiras. Meus pais são daqui, foram morar em João Pessoa, eu nasci na capital. Quem são os pais de Gilberto Lira, para quem não conhece? Minha mãe, professora Ilka, dona Ilka, professora há muito tempo aqui do município e também do estado, e meu pai é falecido, irmão, inclusive, do ex-vereador Zé Duda. Meus pais são de Buquerão, de Piranhas, aqui no distrito, com muito orgulho. Aí Gilberto nasceu em João Pessoa, aí com quanto tempo você veio para Cajazeiras? Com dois anos. Com dois anos. Praticamente só fui e nasci lá. É, praticamente só fui e nasci. Vim para Cajazeiras e minha infância toda completa aqui na Engenheiro Carlos Pires de Sá, aqui no centro de Cajazeiras, estudei aqui em vários colégios. Sempre foi ali que vocês localizaram? Sempre. Minha mãe ainda mora lá aí pertinho da cadeia, um ponto mais para a gente saber, um ponto de referência perto da cadeia pública, né, no centro de Cajazeiras, mas dizer que a minha infância é uma infância boa, tranquila, graças a Deus. Muita dificuldade, né, minha mãe professora, separada do meu pai, minha mãe uma lutadora, uma batalhadora, conseguiu criar quatro filhos, mas graças a Deus todos tranquilos e a família boa, tranquila, uma boa família que minha mãe, uma educadora nata e nos deu educação e sempre nos orientou para o caminho do bem. Quem são os irmãos de Gilberto Leire? Minhas irmãs moram, duas em João Pessoa, um mora aqui, eu tenho um sobrinho também que é um sobrinho irmão e a família é pequena, mas uma família, graças a Deus, que eu tenho muito orgulho. Você é o qual? Você é o do meio? Sou caçula. Caçula? Caçula. Ou se o caçula for mais aparicado? Ainda é aparicado? Não, não, nunca, nunca vi dessa forma não, eu acho que minha mãe sempre tratou todos iguais eu sou um cara muito bem tranquilo, eu sempre tive objetivos, muito foco, sempre um cara que gostei de ser correto com minhas coisas, de cumprir minhas obrigações, desde pequeno, quando moleque dava um trabalhozinho, quem que não deu, né? Mas sempre com os pés no chão, consciente da minha função, não é fácil você ser criado sem pai, né? Eu fui criado praticamente sem pai, meu pai foi morar, separou da minha mãe, fui morar no Maranhão e eu fui criado sem pai. Trauma? Nenhum, eu não tive trauma, mas... Você tinha quantos anos na época que você se separou? Não, meu pai separou da minha mãe, eu tinha cinco meses nascido, cinco meses nascido, e eu nunca, não tenho trauma, assim, chegava na escola, a pessoa chegava, esse é o pai, Gilberto, eu digo, tá do Maranhão, é complicado, mas não é fácil, né? O normal é você ter o acompanhamento do pai, da mãe, na escola... Em algum momento você sentiu falta? Claro que sente, né? Claro que sente, eu acho que o pai tem que ser presente, a mãe, na educação principalmente, né? Claro que fez falta. Chegou a ter alguma mágoa? Sim, sim. Perdoável hoje? Perdoada hoje essa mágoa? Sim, perdoei, ele é falecido, né? Ele é falecido, ele faleceu em 99, perdoei. Os problemas, o que ocorreram, eu, infelizmente, não deu pra ele continuar com a minha mãe, ele tomou outro rumo, mas nada aqui de mágoa que eu possa estar lamentando aqui, não, que ele esteja num bom lugar. Mas quando você estava, antes dele falecer, chegou a ter alguma convivência com ele, alguma relação de... Sim, sim. De diálogo, de conversa? Começa muito amistosa, né? Muito amistosa. Ele faleceu e eu fui pro sepultamento, mas, assim, muito calmo, tranquilo, até porque eu não tive convivência com ele, né? Ele, meus irmãos não, conviveram com ele, eu não. Fui o único filho que não tive a convivência com o pai, com o pai perto, meus irmãos tiveram. E eu não, mas nenhuma mágoa. Os primeiros passos educacionais de Gilberto Lira foram em qual colégio, qual educandário aqui em Cajuzzi? Comecei no Carmelo. O Carmelo? Na escola profissional Monte Carmelo. Lembro bem. Das subidas no pé de Tamarina, das reclamações das freiras, pertinho de casa, né? E estudei lá, dois anos, depois fui estudar em Carmelita, também bons tempos, com a professora Alcélia, que, inclusive, é a professora Alcélia que é diretora hoje do CAIC. Alcélia Mendes. Justamente, foi minha educadora. E depois para o Diocesano, educado por Dama Sena, professor Aldineide, a turma boa, professor Erivaldo Vieira. Lembro, lembro. E muitos outros, minha infância foi completamente no Diocesano e eu, inclusive, eu sinto muita falta. Inclusive, eu faço alguns comentários na Rádio Arapuã, sentindo falta e até cobrando da Diocese de Cajazeiras, Conrado e amigos da TV Diário do Sertão, os telespectadores que nos acompanham nesse momento, cobrando até a volta do Diocesano, né? Não, mas tem muita falta. Também fui aluno do Diocesano e fiquei muito triste quando fechava a escola. Na volta do Diocesano, escola, colégio, alunos de todas as partes aqui, de Lavas da Mangabeira, de Bastil, de Palmirim, de gente de Sousa, da região completa, estudavam no Diocesano. Um colégio, um baita de um colégio e que leva o nome do nosso fundador, né? Que leva o nome do nosso fundador, que é o Colégio Diocesano Padre Rolim. Não sei por que fechou, eu sempre levanto essa polêmica e por quê? Só porque a FAFIC, a FAFIC, o curso superior é legal, é bom, mas por que não retomar o Colégio Diocesano? Tenho muitas saudades quando passo lá, dou uma passada, quando visito a FAFIC, mas, assim, ignoro a forma como o Diocesano foi fechado. Na época era o segundo grau, né? Terminou o Diocesano. Em 97. Já vislumbrava o curso de jornalismo? Sim, sempre fui um cara focado, sempre que gostei do jornalismo, né? Terminei em 97, comecei em rádio comunitária, como você já bem já sabe, eu, Fabiano, Salgadinho, Biguinho, na rádio Dom Bosco, FM. Antes de você ir para o curso de jornalismo, já teve essa passagem aqui em rádio comunitária? Justamente, justamente. Fui aprovado no curso de geografia aqui na UFPB, mas geógrafo, não dá para Gilberto, eu não gostava. E pintou a primeira turma da faculdade, Faculdades Integradas de Patos, a turma lá da cidade de Patos, a faculdade, a nova faculdade. É uma história grande, né? As faculdades integradas de Patos, vários cursos. Agora o curso de jornalismo veio para inovar. E eu tinha, no momento passado, aqui para o curso de geografia, mas eu não me interessei, eu digo, não. Eu vou para outro. E fui para o jornalismo e deu tudo certo. Lá passei quatro anos, curso, graças a Deus, boas lembranças, professores, assim, de alto gabarito. Eu lembro de alguns aqui, professor Roberto, que comandava, professor da UEPB, que comandava o curso. E Gorete Sampaio, minha professora de rádio e jornalismo. E outros aí que eu não lembro agora, mas são inúmeros, né? Que estiveram lá. O Cajazeirense foi meu professor. Lúcio Vilar, irmão do nosso amigo Luiz Vilar, foi meu professor também. Então, quatro anos de muito aprendizado, muita batalha. Não é fácil, né? A gente está fora e tem uns problemas financeiros, que a gente sabe disso. E mais graças a Deus, aos trancos e barrancos, eu finalizei o curso, era a minha vontade, era o meu desejo. E hoje sou jornalista diplomado. O primeiro espaço radiofônico que você ocupou foi na FM Cidade ou foi na Dom Bosco FM? Foi na FM Cidade. Na FM Cidade. Por incrível que pareça, com o Petson, né? Inclusive, falando de inovação aqui para vocês, nós com a equipe de esportes da FM Cidade, nós transmitimos um jogo, eu estava me lembrando hoje para a tarde, transmitimos um jogo em Campina Grande, em Campina Grande, ao vivo. Chegando lá, eu e o J. Ramos, mais a inovação de Petson, né? Uma rádio comunitária transmitindo um... Porque a rádio comunitária é restrita para o município, né? É verdade. Até para uma localidade. E transmitindo em Campina Grande, o jogo do Atlético, nós estivemos lá, eu e o J. Ramos, eu sempre trabalhei, muito gostei de trabalhar como repórter de pista. Aqui se chama o repórter de pista, né? É conhecida assim a função. E eu fiz o jogo, chegamos lá em Campina Grande, e repórter de pista e tal, o cara... Que rádio é você? Rádio Cidade Comunitária. E pode, pode. Com o Petson pode tudo. É verdade. Com o Petson pode tudo. Nós fizemos a transmissão, fizemos a transmissão. Você começou fazendo cobertura na parte de esporte? De esporte. E sempre foi meu sonho, né, Conrado? Eu sempre sonhei em ser jornalista esportivo. É sério? Sempre foi meu sonho. E ainda eu continuo com esse sonho. Sempre. Agora é só que aqui na Paraíba é meio difícil, né? Muito complicado, porque aqui, por exemplo, futebol, o esporte é muito... Deixa muito a desejar, né? Isso é verdade. Deixa muito a desejar. Mas você vê aqui bem pertinho da gente, tem Recife, tem Fortaleza, né? Que a coisa já anda de outra forma, né? Passos largos. E eu sonhei aí no dia, né? Quem sabe, na TV ou no rádio. Sou apaixonado por rádio. Na TV ou no rádio. Fazer parte de alguma equipe esportiva, fazer cobertura. É um sonho que eu tenho. É um sonho que eu tenho. Mas também quis ser jogador ou não? Tentei. Comecei como centroavante. Depois passei para volante, não deu certo também. Passei para lateral direita, não deu certo. Zaguete também não deu certo. Terminei. Fui goleiro, também não deu certo. E acabei como massagista da Sambatouk. E treinador de goleiro. Então é melhor ter desistido mesmo. É melhor ter desistido. Melhor ter desistido. Terminou como massagista? Massagista da Sambatouk, de Judo Maci. Ah, rapaz, essa foi boa. Eu queria estar no meio, pô. Isso é adolescente, jovem. Eu queria estar no meio do futebol. Os times de paixão de Gilberto... Eu sou flamenguista doente. Muito bem, está aprovado. Flamenguista doente. Atlético ou paraíba? Eu sou atleticano. Atlético. Mas torço pelo Paraíba também. Paraíba? Fui assessor de imprensa do Paraíba, né? No primeiro ano do Paraíba, na primeira divisão. E não me arrependo. Sou profissional, fui convocado. Muitas pessoas misturaram as coisas. E eu fui assessor de imprensa com o Tic Mildezo. Bom trabalho que a gente fez. Profissionalizando o clube, né? Isso é muito importante. O trabalho que a gente fez foi muito bom. Mas atleticano doente. Sempre fui de arquibancada, de acompanhar os jogadores, os treinos. E sempre fui apaixonado pelo Atlético. Mas chegou a fazer cobertura de algumas partilhas de futebol? Sim. Inclusive pela TV Correio, né? Você lembra um aqui que tem lhe emocionado mais? Rapaz, a principal é 2007, né? O atleta foi campeão em cima do 13 aqui, no Perpetão. 2x1, um gol no finalzinho do Júnior Mineiro. Eu trabalhava na TV Correio. Inclusive aqui é um fato que eu tenho que lembrar isso aqui. Está na minha história de vida. Está lá. Tem uma placa no Perpetão, né? O primeiro jogo transmitido ao vivo por One TV. Estava lá na TV Correio. Fui convocado para fazer um jogo. Eu como repórter da TV Correio. Mas fiz oito, graças a Deus. Porque fui bem, graças a Deus. E eu acho que se eu tivesse continuado, teria... Porque eu saí da televisão, né? Tive que escolher o rádio. Mas é uma experiência muito boa. Esse jogo em 2007. O atleta foi campeão em cima do 13. No finalzinho do Júnior Mineiro. Eu transmiti todo jogo. E inclusive, depois do jogo, Fiquei ao vivo mais de dez minutos. Um orgulho imenso para mim, como profissional. Mais de dez minutos ao vivo para todo o Estado. Numa grande rede de televisão. Com certeza. Que é a TV Record, a TV Correio. E sendo transmitido o jogo, que é honrado. Para vários países. E a TV Correio, na época, transmitindo para vários países. Eu não fiquei muito orgulhoso. Transmissão muito boa. Foi onde eu me destaquei. E apareci aqui na mídia de Cajazeiras, na imprensa. Gilberto terminou o curso de jornalismo. Primeiro emprego. Você foi direto para o Correio? Sim. Terminei o curso de jornalismo no mês de dezembro de 2005. Dezembro de 2005. 10 de janeiro de 2006. Eu fiz um teste na TV Correio. E foi quando a TV Correio colocou equipes aqui no interior. E fui fazer o teste. Fui convocado. E fui fazer o teste. Passei lá em João Pessoa. E fiquei cobrindo aqui em Cajazeiras. Correspondente da nossa casa. Correspondente. Na época, a gente era correspondente não só da TV. Era um problema. Hoje não. Hoje a gente... O repórter aqui faz só TV. Mas antes eu fazia portal, jornal, TV, rádio e outros meios de comunicação. Muita coisa. Tem dia que eu tinha 10 pautas. Nossa. Tem condições de fazer? Um jornalista fazer... Dar de conta de 10 pautas em diferentes meios. É complicado. É complicado. Mas passei dois anos. Dois anos ainda. Dois anos. Dois anos de muita experiência. Uma oportunidade de ir. Para você terminar o curso de jornalismo e já ir para a TV. Com poucos dias terminei o curso, fiz o teste e passei. Então foi fenomenal para mim. Uma experiência tremenda. Muito boa. E que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Nessa época, você ficou dois anos à frente como correspondente da TV Correio aqui na Cajazeiras e região. Mas você, nessa época, já vislumbrava dar um salto maior na TV ou você já almejava querer voltar para o rádio? Olha, o rádio sempre foi minha paixão. Sempre foi minha paixão. O rádio de Cajazeiras é fantástico, né? A cidade que eu vivi, que eu... Minha adolescência. Tive um tempo fora, mas voltei rápido. Depois do curso. Mas o rádio é a minha paixão. Agora, a TV também é... Eu estou vendo aqui a estrutura de você se parabenizar pelo trabalho. Conrado, você é um cara que está se dando muito bem na TV. Já tinha experiência na TV Padre Olinho, eu lembro. TV Padre Olinho. Eu lembro. Mas você está indo muito bem. A produção aqui, os meninos aqui da técnica. Coisa de profissional mesmo, né? Que não deixa a desejar de jeito nenhum a nenhuma TV. De grande porte, nenhuma capital. E uma TV online, né? Isso aqui, a gente tem que destacar isso. Cajazeiras sempre na frente, né? Sempre na frente. Eu digo que Cajazeiras não é a cidade do rádio. É a cidade da comunicação. Não tenho medo de dizer isso de jeito nenhum. É a cidade da comunicação. Aqui a gente tem vários profissionais em TV, em rádio, em universidades. Inclusive a própria imprensa da capital hoje é norteada por cajazeirense, né? É verdade. Os grandes ícones hoje da imprensa da capital. Quando a voz do Brasil... Você escuta um cajazeirense? Um cajazeirense de vez em quando? Aquela, eu não lembro o nome dela. Fátima Uchoa. Fátima Uchoa. Ela é a voz do Brasil. Daqui a pouco também, você escuta a voz do nosso amigo Humberto Pinheiro, que já apresentou inúmeras vezes a voz do Brasil. Então não é só em João Pessoa, não, né? Gente, Galdino Vilante Filho, que é cajazeirense, tio de Isabela Vilante, que é radialista. Galdino é um dos homens importantes do SBT, do Sistema Brasileiro de Televisão. E outros nomes aí que estão aí pelo Brasil fazendo sucesso no rádio, na TV, na internet. Então, Cajazeiras, para mim, não é só a terra do rádio, mas também da comunicação. Quando foi que Gilberto regressou ao rádio, depois da formação como jornalista, foi direto para a UFM? Verdade. Eu estava na TV Correio, recebi o convite de João Gregório, na saída de Fabiano Gomes e Nilvan do Espaço Aberto, nada fácil substituí-los, né? Eles aqui comandando as manhãs de Cajazeiras, Nilvan Ferreira sempre polêmico, Fabiano Gomes começando no rádio, também muito polêmico, muita coisa. E tive esse desafio. Fui chamado para comandar o espaço aberto. Na época, minha vida também é de desafios. Eu escutei a entrevista de Fabiano, assisti em casa e muitas coisas são parecidas. Mas, infelizmente, Cajazeiras tem isso, né? Não devalorizar e não acreditar. Você foi muito criticado como profissional. Desacreditado. Ainda sou, né? Ainda sou. Por que você acha que é isso? Tem gente ainda que não quer aceitar que eu sou jornalista e diplomado. Questiona porque eu terminei numa faculdade privada. Quantos profissionais nós temos em Cajazeiras, na área de saúde, na área da educação? Não importa onde você conclua o seu curso. O importante é a sua dedicação, o seu desempenho no curso. Eu acho isso. Aí tem ainda colegas de rádio mesmo, assim, que acham... Ah, tá falando na privada. A maior faculdade... Para quem não sabe, eu vou dizer até para os amigos, colegas de rádio. A maior faculdade de jornalismo do Brasil é a faculdade privada. É a Casper Libero, que é ligada à Gazeta Esportiva, ao Sistema Gazeta de São Paulo. Nada contra. Eu deixei a geografia aqui para ir para o curso e... Mas é aquela coisa. Ainda hoje se questiona. O pessoal ainda fica com uma pulga atrás da orelha. Quando eu entrei na rádio da Arapuã, algumas pessoas... Ah, esse menino aí é ferro demais. Ele não passa três meses nessa rádio aí. Eu estou com seis anos já, né? Seis anos. Seis anos. Eu sou muito comprometido com o que eu faço. Eu sou um cara muito dedicado. Sempre procurei fazer a coisa correta. Sempre procurei fazer a coisa correta. E ser alguém na vida. Ser alguém na vida. Sempre tive sonhos, sempre tive focos, sempre tive objetivos. E eu acho que é por isso que Deus me ajuda tanto. E de lá para cá, de 2007 para cá, de 2006 para cá, quando eu iniciei minha vida profissional de verdade nos meios de comunicação, graças a Deus, de lá para cá, só conquistas boas, só coisa boa, só coisa boa acontecendo na minha vida, graças a Deus. Gilberto, você como jornalista formado, profissional dentro da área, por que você não quis buscar um caminho fora? Porque acredito que você buscar um caminho em uma capital de uma pessoa, Recife, Fortaleza, é mais rentável e também tem a chance, você teria a chance de uma projeção maior como profissional. Você desistiu desse projeto? Por que você não foi atrás disso e resolveu ficar em Cajazeiras? Dificuldade, né? Dificuldade, a gente tem que se manter, entendeu? Repito, vou lá atrás, minha mãe é professora, simples, salário pequeno, até hoje. Mas a gente tem que sobreviver, a gente não pode estar esperando projetos longos, que a gente veja mais na frente uma coisa imediata. Eu estava precisando de uma coisa imediata, eu não poderia, né? Até eu deixei de ir. Não tem um curso de especialização hoje, por falta de tempo, porque até aqui na região não tem. Você tem que ir para fora, tem um curso à distância e tal. É muito difícil. É intrigante, porque assim, é uma terra que exporta profissionais do meio de comunicação e não tem um curso de jornalismo em Cajazeiras ainda. Eu resolvi começar por aqui, porque também Cajazeiras é referência, né? É referência, é referência. É referência e Cajazeiras é uma cidade hoje que eu acho que... No interior, por exemplo, eu sou bem direto. No interior do estado não tem um portal igual ao de Ado Sertão. Sempre digo, não tenho medo de dizer. Não tem. Procurem em Campina Grande, em Patos, em Pombal, em qualquer outra cidade, igual ao de Ado Sertão? Não conheço. Não conheço. Qualidade das matérias, profissionalismo, TV igual ao de Ado Sertão? Tem? Não tem. Então, podem algumas, a gente, correndo aí para chegar perto, mas igual, não tem. Então, Cajazeiras não deixa a desejar nenhuma grande capital, não. E escolher aqui, porque é a minha terra, que eu amo, que eu gosto. Também tem que provar isso para essas pessoas daqui. Que você era capaz. Que sou capaz, né? Que sou capaz. Gilberto, sempre quando eu tenho uma oportunidade de conversar com os companheiros de imprensa, do rádio aqui, eu sempre gosto de perguntar se ele consegue recordar de algum deslize que ele cometeu no começo de carreira. Porque sempre a gente comete. Você consegue lembrar de algum deslize que você cometeu, ou na TV, ou no rádio? Alguma calça justa, digamos assim. Você consegue recordar de algum? Foram muitos, foram muitos. Que é isso, rapaz. Na TV, com pouco tempo no ar, fazendo só matérias gravadas, né? Com matérias só gravadas. Aí me ligaram à tarde e disse, rapaz, você vai entrar ao vivo na TV, no jornal da Correio à noite com o Rui Dantas. Eu digo, ala, meu Deus do céu. Ao vivo, velho? Ao vivo. Você vai fazer uma passagem ao vivo, falando do jogo, da expectativa. Eu digo, meu Deus do céu. Fui para o Perpetão, parecendo uma geladeira. Agora, era uma geladeira total. Aí, putz, colocaram ponto e tal, aquela coisa toda, aquela coisa... Aí fui, né? Mas entrei no ar, comecei e não sei como terminei, viu? Sei não, velho. Sei não. Uma geladeira. Saiu bacana. Fiz a passagem, saiu as informações bem rápidas. Mas não sei como comecei nem como terminei. O nervosismo foi tão grande que você... Ah. E a gente... Essa desenvoltura do rádio faz com que a gente se dê bem na televisão, né? Com certeza. A desenvoltura do rádio. O rádio facilita isso. E Cajazeiras, lá em João Pessoa, com o Nilvan, com o Fabiano, com o Gunterberg, com outros daqui. O rádio. O rádio faz com que você possa desenvolver melhor na televisão. E facilita muito. Quem é comunicador de rádio, vai para a TV, facilita muito. Você pode ver aí que esses... Samuca Duarte aí fazendo sucesso e outros aí na TV, é o estilo rádio, né? Estilo rádio bem popular. Ah, hoje Marcelo Rezzeri, que não foi de rádio, mas teve uma vida mais na Globo. Da Atena, que foi de rádio, radialista e tudo mais. Facilita. O jornalismo popular hoje está na moda, né? Está na moda na TV também. Na TV também. Isso é bom? Para a qualidade do jornalismo? Claro. Agora, só não pode misturar as coisas, né? Rádio é rádio, TV é TV. Não pode estar misturando. Não pode estar misturando. Tem gente que... Eu vejo algumas emissoras de televisão em algumas capitais. E o pessoal quer implantar o rádio por completo na TV. Não funciona. TV é TV, rádio é rádio. Você pode trazer algumas coisas do rádio para a TV. Da TV para o rádio, edição, qualidade, tempo, né? Que televisão é tudo... Tudo... Coralometrado, tal, tempinho bacana, não pode passar. A rádio é um pouco diferente. Mas é isso. Você lembra de algum deslize do rádio? Você cometeu? Você lembra de algum? Agora, no momento? Se lembrar, vai procurando. Daqui a pouco eu pergunto. Não, está certo. Eu vou ficar... Vai ficar escutando com a sua memória. No programa Intervio. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente já conversa sobre o político e também sobre as questões administrativas. No seu Intervio de hoje. TV Diário do Sertão. A sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros. www.cofemac.com.br O Sertão se encontra aqui. www.pbatual.com.br O seu portal de notícias. www.arassazfm.com.br A Onda do Vale. www.ibiaragora.com.br O seu portal de notícias de Ibiara e região. www.folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br www.blogredofurão.com Acessou, se informou. Radar pb.net www.pbemfoco.com.br 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 Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. São João, paixão e promoção tem tudo a ver com o Lojão. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves, trezentos e nove de nove. Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones, três cinco, três um, trinta e dois, trinta e cinco. Três cinco, três um, meia cinco, nove cinco. Ou nove três, quatorze, três sete, três sete. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas. O Pentra 80 e o Synchron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Control Lab. Central Lab, um laboratório único, presente em três estados e quatorze cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão. Hoje, batendo um papo informal com o secretário de Comunicação de Cajazeiras, o jornalista Gilberto Lira. Ele não tem medo de desafios. Gilberto, inclusive tem gente na internet acompanhando a gente, a nossa amiga Jane Cleia, também a nossa amiga Liduína Nogueira. Meu bem, um abraço para você, meu bem. Está dizendo o seguinte para você, Gilberto. Esse secretário é muito lindo. Obrigado, Liduína. Obrigado. Que também está acompanhando a gente, sua irmã lá em João Pessoa, no bairro dos bancários, a Pauliceia e também a Geórgia, não é isso? E o Rodolfo está mandando um abração para você, acompanhando o Interviu V online. Um abraço. Um abraço para eles. Beijo. Beijo aqui, né? Essa aqui. Galera de João Pessoa. Gilberto, como é que você avalia hoje a empresa de Cajazeiras? Você é jornalista profissional, passou pela universidade, tem um nível de conhecimento técnico mais amplo do que são hoje os radialistas e jornalistas por formação do cotidiano. Como é que você avalia? É positiva, está na linha certa ou você acha que hoje os nossos amigos que fazem principalmente o rádio e o jornalismo estão perdendo pouca qualidade, as interferências políticas? Como é que você avalia hoje o momento da comunicação em Cajazeiras? Repito, Cajazeiras é a terra da comunicação. Cajazeiras é uma terra que produz jornalistas, radialistas, operadores de áudio, técnicos agora de TV, assim, sensacionais. Eu discordo um pouco quando você diz a questão de conhecimento, por ter essa formatura, de ter passado pelo curso superior. Eu fui procurar o curso superior, Conrado, para juntar a prática com a teoria. A prática com a teoria. Eu tinha pouca prática, mas eu sabia que ia conquistar, eu tinha experiência e tal, tive transmissões, trabalhava em rádio comunitário e tudo mais. Mas a prática aqui do pessoal de Cajazeiras está muito à frente de outros, né? De Patos, eu tive em Patos, eu era muito questionado lá em Patos, o pessoal sempre perguntava, mas por que Cajazeiras tem esse diferencial? E eu sempre dizia ao próprio Nabô, que foi meu colega de sala, Nabô Vanderlei, que foi prefeito de Patos em duas oportunidades. O Nabô perguntava, o que é? Qual o segredo, Gilberto, de Cajazeiras? Eu disse, Nabô, eu sou sério a você, eu acho que é uma escola de muito tempo, vários nomes que se destacaram aqui. E isso, o dia, todo dia você está acompanhando as emissoras, as produções, isso aí eu acho que faz com que você aprenda. Hoje eu considero o rádio de Cajazeiras, perdemos alguns valores importantes, mas nós temos... Que tipos de valores importantes? Jornalistas que estão se destacando lá fora, que não estão mais aqui conosco. Ribamar Rodrigues, um grande jornalista, está em Brasília. Nós perdemos o Josval Pereira, que para mim é o maior comentarista de política... O maior comentarista político da Parabénia é o Josval Pereira. O Josval Pereira. Perdemos o Fabiano, que está em João Pessoa, perdemos o Gutenberg, perdemos entre aspas. Eles conquistaram aí novos caminhos e estão aí se destacando. Mas vejo que a imprensa de Cajazeiras evolui. Isso é natural, surgirem novos nomes. Você, eu acho super competente, juntamente com o Aristênio, meu amigo, que trabalhou com a gente também na rede comunitária, é Kleber Gomes, que é irmão do Fabiano, que é do tempo de Dilvan Ferreira. Kleber Gomes, se tivesse se dedicado mais na época, hoje estaria já também na capital, começou tarde. Vem agora um tempo desse para cá. Mas o Kleber é estudantil, do tempo de estudante, sempre dos movimentos estudantis, também, você lembrou bem? Dos movimentos estudantis. E Kleber é uma capacidade enorme. Nós temos vários valores aqui, novos, que aparecem. Joselito, um tempo desse, vem entrar no rádio. Joselito não era radialista até um tempo atrás, que é muito competente também. E outros profissionais que nós temos aqui. E aparece todo dia. E aparece todo dia. Tem Júnior Soares, que eu considero aqui de Cajazeiras, que era aqui de Cachoeira dos Índios, terra de Ademirso Pereira, que é outro jornalista que começou aqui e está em João Pessoa também há muito tempo. Júnior Soares, um grande jornalista na área policial. Esteve já em João Pessoa, voltou, está aqui na nossa terra. Temos a Brando Júnior, que esteve em João Pessoa também, que é um bom jornalista na área policial. Esteve aqui no programa Bogaí. Temos nomes novos. O que os mais velhos e os jornalistas radialistas mais antigos têm que entender é que tudo, a rolê da roda. E isso é natural, aparecer novos nomes, né? Aparecer novos nomes, novos pensamentos, acompanhando também o crescimento, a evolução, a tecnologia, a internet, o aparecimento das novas mídias. Isso é natural. Isso é natural. Gilberto tornou-se secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Como é que surgiu esse convite? Você tinha esse interesse de ser secretário? Você almejava? Você tinha essa ambição, Gilberto? De se tornar secretário de comunicação? Olha, ambição não. Ambição não. Quem não sonha ser secretário de comunicação, no caso da gente, jornalista? O jornalista que disser que não, eu não sonho ser secretário, comandar a pasta de comunicação da Prefeitura, da sua cidade. O jornalista que falar isso, eu acho que estaria mentindo. Quem não pensa em ser secretário de comunicação? Eu já passei, mas não tenho uma ambição nenhuma. Surgiu, eu aceitei o convite prontamente, o convite da Prefeita Denise, do Vice-Prefeito Júnior Araújo, que é muito meu amigo, um cara super gente fina, a gente está muito bem, desde a escola. Júnior me comunicou, é isso aí, a decisão, e eu topei. Um desafio árduo, complicado, porque aqui a gente sabe do jornalismo de Cajazeiras, as emissoras de rádio, os programas que tem muita participação do povo, a gente tem que estar antenado com tudo. Tem um programa de 6 da manhã, eu vim aqui para a TV, estava escutando a Rádio Oeste com o Chagas Amaro, com o Josserlan, com o JR, pessoas assim que estão novos agora no rádio em Cajazeiras. Josserlan não citei, JR também, bons nomes estão aí no rádio em Cajazeiras. F. Dunga, que também para mim é um bom repórter aqui em Cajazeiras. Todos os jornalistas novos que estão aí pintando, aí voltando ao assunto, a vontade de ser jornalista eu sempre tive, não nego a você não. Agora, nada de ambição, nada de impor nada, até porque tudo acontece naturalmente. Gilberto, a Cajazeiras já teve a experiência de alguns secretários de comunicação, Caldeiro, o próprio Nilvan Ferreira e outros que passaram, e cada um teve uma forma diferente de trabalhar a comunicação da edilidade municipal. Como é que você, principalmente o estigma de Nilvan Ferreira, ficou muito preso à administração, aquele estilo que tem que ser sempre como Nilvan Ferreira, que tem que ligar para o rádio, tem que brigar, tem que ir para o embate, e Gilberto parece que não segue muito essa linha. Gilberto, é mais a questão institucional, mais a questão organizacional. Como é que você está lidando com esse processo aí de tentar reorganizar a comunicação da edilidade municipal e livrar um pouco dos estigmas dos outros secretários? É difícil isso? É difícil. É uma cultura que eu estou tentando aqui, não é Gilberto, não é o novo secretário de comunicação da Prefeitura de Cajazeiras tentando mudar, porque tudo muda. Hoje nós temos as novas mídias, a internet, você tem o Facebook, tem as redes sociais, isso tudo muda. Hoje a gente tem um trabalho enorme para a gente estar, antigamente você publicava uma matéria, mandava o release para chegar na rádio, hoje você publica no Facebook, compartilha, tudo rápido. Hoje nós temos um site da Prefeitura que é atualizado todos os dias e dá um trabalho enorme. E minha equipe é pequena, minha equipe é pequena. Para você ter ideia, Conrado, você já esteve na Secretaria de Comunicação, não como secretário, mas fazendo parte da equipe, mas você sabe que é pequeno, não tem um servidor efetivo na comunicação. Até lutei agora, nesse concurso, para ver se tinha alguma vaga para jornalistas, dois ou três, porque Cajazeiras é a terra do rádio, da comunicação, a Prefeitura ou a Secretaria de Comunicação não tem ninguém efetivo, jornalistas para estar ali na labuta, trabalhando. Dificulta, né? Dificulta, dificulta. Então, a gente tem que estar se desdobrando e correndo, manhã, tarde e noite, para tentar deixar a população de Cajazeiras, que é o objetivo, divulgar as ações do governo, divulgar as conquistas, e também estar respondendo o povo, estar dando justificativa, até porque nós temos que, nós, enquanto estamos em cargo público, temos que estar dando justificativa e prestando conta. Isso é importante. Muito bem, Gilberto. Eu vou cutucar, vou apimentar aqui um pouquinho a questão da comunicação institucional. Você também se vem sendo alvo de críticas. Hora por outra, isso não é fato, não é segredo, hora por outra aparece alguém na mídia criticando Gilberto Lira. Como é que você está lidando com essas críticas? Você disse que nasceu no seu começo de carreira também, foi desacreditado, recebeu muitas críticas, e esses desafios voltam a aparecer novamente quando você agora está como secretário de comunicação. Como é que você está lidando com essas críticas que estão surgindo contra você? É perseguição, é algum tipo de oposição a você? Como é que você vê isso? Não, eu me encaro com naturalidade. Eu acho que Jesus esteve aqui na Terra e não agradou a muitos. E eu também não posso agradar a todos. Não posso agradar a todos. Mas eu, com naturalidade, recebo de alguns amigos, colegas e pessoas do povo mesmo, críticas, construtivas, outras destrutivas, querem denegrir o nosso trabalho, mas isso é natural. Quem está no cargo público, antes de assumir o cargo, eu sabia que é complicado, né? Complicado. Os próprios colegas de imprensa que acham que a gente tem que estar baixando a cabeça, balançando a cabeça direto. E tem algumas coisas que não é assim. No governo, coisa pública é diferente de privada, né? Muitos vícios? Também, né? Também. Eu sou um cara muito que trabalha muito. Que trabalha muito. Dorme tarde, acorde cedo, bem cedinho para trabalhar. Você acha que algumas críticas que são feitas a você é justamente as pessoas que estão viciadas a um modelo antigo desse intercâmbio entre o institucional e a mídia? A gente... Eu não posso nem dizer isso, mas o que eu posso dizer é porque eu sou muito realista, né? A partir do momento eu cobro, assim, das pessoas que estão trabalhando comigo, nada com arrogância, mas eu sou um cara muito correto com minhas coisas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com você, você sabe como eu sou. A gente... Aquela coisa, a gente procura acertar. Se não acertar, tudo bem, aquela coisa. Mas tem gente que fica naquela de achar que... Fazendo o normal, o natural. A gente tem que inovar, tem que dar uma modificada, porque, afinal, a gente tem que se adequar, né? A este novo mundo. E, como eu disse a você, não é fácil. Nos tempos de hoje, tem muita coisa para a gente dar de conta. Antes não tinha portal transparência. Hoje tem tudo. E a gente tem que estar atento, porque isso aí é... Portal transparência, por exemplo, a gente tem que estar atento a isso, as atualizações e tudo mais. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Mas eu não tenho uma água, não, dos colegas. Eu acho que eles... Alguns queriam estar no posto que eu estou. E eu acho natural. Eu já disse aqui antes, né? Quem que não queria ser secretário de comunicação do seu município? Vai ficar a minha história. Eu estou hoje, estou secretário de comunicação, e com muito orgulho de fazer parte deste governo, transparente, de muita correção. A prefeita Denise é muito correta com as coisas dela. E me sinto orgulhoso de fazer parte deste governo. E dizer que a prefeita, quando ela me convidou, justamente com o Júnior Araújo, vice-prefeita, fiquei muito feliz. E aquela coisa, estou fazendo, quero agradar, estou desagradando alguns porque sou muito direto. Muito direto. Quando eu quero dizer uma coisa para uma pessoa, eu digo, na cara, não tem essa história de estar... E eu acho assim, eu sou daqueles que... Eu sou mais a ter dois, três amigos corretos, sinceros, leais, do que vinte que não te ajudam, só querem o teu mal. A quantidade não significa qualidade. Isso é verdade. Gilberto, quais as novidades que tem na administração para os próximos dias? É muita coisa, teve inaugurações recentemente, né? Olha, eu posso, assim, quem está nos vendo agora, pode até dizer, ele é suspeito a falar, mas você olhando as ações da prefeitura, de Denise, de Júnior Araújo, dos secretários, como ela pegou o governo? A situação financeira horrível. Muita coisa, muita coisa está sendo feita em Cajazeiras. O município de Cajazeiras ganhou outra cara. Ganhou outra cara. Tem problemas? Tem. Mas Denise, com sua austeridade, com sua visão ampla, pensando mais na frente, a marca do governo, o slogan do governo é o futuro se faz agora. Ela está fazendo agora para que mais na frente a população possa reconhecer. Apesar que já tem muito reconhecimento, graças a Deus, nós temos pesquisas internas de consumo próprio que mostram que o governo está muito bem, graças a Deus. Porque a Denise é muito correta, tem muito... o relacionamento dela com os secretários, com a população, atendo muito bem. Você vê no Facebook, ela responde a qualquer crítica, a qualquer sugestão. Isso é muito importante. O prefeito escuta e nós temos também essa orientação de escutar a população de Cajazeiras. E graças a Deus, a administração em cinco meses vem dando o que falar. Em obras, em ações, aí a semana passada, atrasada, melhor dizendo, nós tivemos aqui uma semana de inaugurações por toda Cajazeiras, calçamentos, obras que estavam paralisadas, recursos que foram liberados. E lembrando sempre que o município continua com problemas no calque, com a união. Então, a procuradoria do município está batalhando para tirar até dezembro e quando estiver tudo liberado, aí você vai ver a coisa ser muito mais, a coisa vai andar muito mais, com maior rapidez, com recursos federais, né? Para obras. Mesmo assim, a gente nota que o governo é diferente, que o governo veio para ficar. Temos aí, eu estava conversando com o José Alito, temos sete escolas padrão, temos formas de praça, calçamentos, obras e mais obras, pavimentações, pessoas assim, comemorando, nunca pensavam que aquela rua seria calçada e hoje a prefeita é calçando, um compromisso. E é isso. Apenas cinco meses de governo tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita e a prefeita, juntamente com o seu corpo de secretários, está muito consciente do trabalho que tem pela frente e os problemas existentes em Cajazeiras. Então, mandando um abraço e parabenizando a entrevista, obrigado também nosso amigo Janduí Ascendino de Assis, parabenizando aí o jovem secretário de comunicação, Gilberto Lira, um grande profissional, abraço. Nós também também o Egley Wilson, do PB em Foco, parabéns, Conrado, pela bela entrevista com o jovem secretário de comunicação, que é um grande profissional do rádio paraibano, Gilberto Lira, um grande abraço. Obrigado aí, meu amigo Egley Wilson, pelo carinho. Abraço para os dois aí, para toda a galera que está aqui, que eu estou vendo, a galera que está interagindo conosco aqui no Facebook. Um abraço. Vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Jogo Rápido com Gilberto Lira, aqui no CTV. Daqui a pouquinho a gente volta. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu parco, compadre, pegue seu parco, compadre, e venha para o São João Apaixonado, do Loxão Rio do Peixe. Rack para TV, apenas noventa e quatro e noventa. Ventilador Britânia, apenas cinquenta e nove e noventa. Câmera Samsung, quatorze megapixel, apenas doze vezes, de vinte e cinco e noventa. São João, paixão e promoção, tem tudo a ver com Loxão. Loxão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência, são fatores chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó, continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. R&M Motos e Autos, tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. R&M Motos e Autos. R&M Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves, trezentos e nove e nove, Antiga Robecol, Cajazeiras, Telefones, 3531-3235, 3531-6595, ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas. O Pentra 80 e o Synchron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade controlado. Central Lab, um laboratório único, presente em três estados e quatorze cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Intervio pela sua TV Diário do Sertão, hoje batendo papo com o secretário de comunicação da Prefeitura de Cajazeiras, jornalista Gilberto Lira. Infelizmente, Gilberto, nós somos escravos do tempo e nosso tempo já está acabando. Passa rápido, né? Demais, mas quando é bom, passa que a gente nem percebe. Passa rápido. Mas vamos para o nosso bate-bola, que não é do futebol, mas eu faço uma menção a alguma situação, a alguém, e você diz aquilo que vem à sua cabeça, sua primeira emoção, sua primeira impressão. Cajazeiras. Terra maravilhosa. João Pessoa. João Pessoa? Cidade João Pessoa. Capital, que é referência para todos os paraibanos, né? Nossa capital, muito bonita, está evoluindo bastante, e é uma cidade que eu amo também, que eu gosto. Sonha em um dia morar de uma pessoa? Já passou pela minha cabeça, mas eu acho que deixa a vida me levar, né? Para escolher, rádio ou TV? Rádio. Por quê? Porque eu sou apaixonado, acompanhei rádio desde moleque, passava a madrugada toda com rádio se tornezando. Hoje é fácil ter internet, para escutar a Rádio Globo do Rio de Janeiro, mas antes era difícil, né? Antes era difícil. Uma lembrança de infância, Gilberto? Lembrança de infância, os amigos, os amigos que eu constituí, que tenho até hoje em mente, e até hoje estão aqui, Eduardo Jorge, Edu Batera, e outros amigos ali da Engenheiro Carlos Espírito de Sá, que sempre lembro. Nas horas vagas, o que Gilberto Lira lê? Ou gosta de ler? Ou prefere ler? Rapaz, eu gosto de ler muita coisa ligada ao jornalismo, acredita? Literatura, um pouquinho, não tenho que aprender a ler mais, mas eu gosto muito de livro ligado ao jornalismo, essas inovações, as mídias, me atualizando, né? Gosto muito. Um ícone para você na comunicação? Cajazeirense, brasileira, paraibana. Fica à vontade. Cita os três. Se tiver, cita os três. Em que meio? Fica à vontade. Ou rádio, ou jornal, ou impresso. Fica à vontade. Quem para você é uma... Rapaz, aquele cara me inspira. Quem são esses caras que te inspiram lá no meio de comunicação? Olha, eu posso destacar aqui vários, vários, mas eu quero aqui lembrar do Cid Moreira, na TV Globo, né? Fez história, continuou fazendo, não pela sua voz bonita, maravilhosa, sensacional, inesquecível, inconfundível, né? A voz de Cid Moreira. Mas por fazer parte dessa evolução da TV e estar toda noite ali com a gente, né? Com certeza. No Jornal Nacional. Cid Moreira. Gilberto, ele ia ter medo de... Eu, assim, medo, medo dos castigos de Deus. Dos castigos de Deus? É. Por isso que eu ando tanto, eu gosto, eu tento andar tão correto, eu gosto de ser muito correto com minhas coisas. Eu não sou de estar... E também desejar o bem, assim, eu quero que todo mundo se dê bem, até porque você tem que analisar bem. Assim, você acorda cedo, aí você pede coisa boa para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, e ao mesmo tempo desejando mal para os outros. Você acha que o papai do céu lá em cima, ele vai... eu poderia dizer... Vai perdoar? Ele atender? Você pedindo coisas boas... Você dá para Deus e outra para o diabo ter acontecido. Pedindo coisas para você, como eu disse agora, e ao mesmo tempo desejando coisa... Ruim ao próximo? Ruim ao próximo? Eu acho que ele nem atende nem o bem nem o mal. Acho que é por isso que a gente tem que estar consciente disso, né? Sempre andando na linha correto, tentando ser generoso com o próximo e respeitar as pessoas, né? É difícil ser correto no meio de comunicação hoje? É, porque muita gente mistura as coisas, né? Mistura as coisas. É difícil. Tem as interferências dos donos de rádio. Isso é aqui em Cajazeiras, em João Pessoa, em Amsterdã, em Londres, em Boston, em Nova York, em todo canto. Gilberto, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Fabiano Gomes, ele ousava, num comentário, uma pergunta sobre jornalismo, sobre fazer notícia, divulgar notícia, e ele trazia um ponto de vista muito interessante, que ele não acredita que existe jornalismo imparcial, que o jornalismo, ele é parcial, mas tem que ser parcial com verdade. Quando ele dizia, não, mas cada profissional do rádio, ele tem uma posição, tem uma preferência política, tem tal, então não adianta querer, você demagou, querer fingir, dizer que não existe, que não existe imparcialidade, mas que pode existir a parcialidade, sendo sincero, não é aquela parcialidade que você inventa uma notícia, que você cria factóide. Você também tem essa mesma linha de pensamento do jornalista Fabiano Gomes? No meu programa de rádio, Padre Janilson esteve lá, e Padre Janilson está parando com a edição de robôs, que Padre Janilson disse, todo ser humano é parcial. E eu nunca esqueço dessa frase do Padre Janilson. Não existe ninguém imparcial. Todos nós temos nossos desejos, temos as nossas vontades, a nossa preferência. E a gente tem que respeitar. No jornalismo, corroboro com o Fabiano. Jornalistas são parciais, as emissoras de televisão, os meios de comunicação são parciais. Você sabe por que a Record está cortando tudo ali, e demitindo um monte de gente, vários jornalistas, é porque não tem o recurso federal que foi cortado. A mídia institucional foi cortada da Record. E a Record não tem dinheiro para bancar esse pessoal. Infelizmente, as prefeituras, os governos de Estado, e o governo federal, os ministérios, é que bancam os meios de comunicação, as maiores verbas publicitárias vêm do poder público. Infelizmente, tem a interferência. A gente pode dizer que não tem, eu estaria aqui mentindo. Então, escutei a entrevista de Gutenberg, assisti, Gutenberg até questionou, o jornalista está no rádio, ser secretário de comunicação. Tudo bem, em Cajazeiras tem essa diferença. Já tivemos vários. Ele disse que não faria, que não concorda, que não sei o que, não sei o que mais. Mas Gutenberg, ele é muito, ele é um cara que é parcial. Quem não sabe, Gutenberg é ligado a José Maranhão, que tinha um programa dele só para meter o cacete em Ricardo Coutinho, que nunca gostou de Castro Cunha Lima, nem Castro gosta dele. E sempre teve suas posições. Sempre teve suas posições. Desde o Boca Quente, aqui na difusora de Cajazeiras. Eu acho que é um de bonzinho, um de imparcial. Não é assim. Não é assim. Eu respeito, eu respeito, até porque o D-MEC também é uma referência para a gente, no jornalismo, fez crescer, e hoje continua ajudando o rádio Paraibana a crescer, e o de Cajazeiras também. Mas algumas coisas que... Eu estou na Arapuã, sou secretário, mas lá todo mundo faz reclamação, faz suas denúncias. Eu recebo todo mundo com naturalidade. E também você não viu eu bater na boca, eu respondo, não vou catar. E tem que ser natural. Se aqui em Cajazeiras é dessa forma, vamos que vamos. Mas não adianta. O que adianta? Tem amigos nossos aqui, que não eram secretários de comunicação, e que ganhavam aí 5, 6 mil reais do hospital regional, que ganhavam mais 10 do governo do estado, mais 5 da prefeitura. Amigos nossos. E defendido, manhã, tarde, noite, ele quem comandava os programas, quando não estava apresentando, estava comandando a linha editorial, as manchetes, os destaques, tudo. O que adianta? É melhor ser direto, ser direto, olhar olho no olho, ser direto, do que estar querendo enganar as pessoas. Querendo enganar as pessoas. As pessoas não são bobas, as pessoas são inteligentes. Hoje, com essa onda de internet, todo mundo cutuca a vida de todo mundo, todo mundo sabe. Então, não adianta, a gente está querendo enganar as pessoas. Somos parciais, sim. E sem problema. Agora, no momento que é para defender, debater, discutir os problemas da nossa cidade, a gente está pronto para fazer uma crítica ou outra a qualquer gestor. Fabiano Gomes. E amigo e irmão. Irmão meu. Cara, super gente fina. A gente foi, cresceu junto no rádio, amigo e irmão. E é um cara que, apesar de ele ser mais jovem do que eu, mas tem também como uma referência, né? Porque ele foi muito prematuro em tudo que fez. E deu passos largos, e continuou dando passos. E eu acho que ele vai muito longe ainda, viu? Governador Ricardo Coutinho. dos maiores de todos os tempos. Dos maiores. Agora precisa ser mais político. Precisa ser mais político. Em que sentido? A relação... Relação com os poderes ou a relação com o povo? Com o povo. Ser mais próximo ao povo. E... estar no meio do povo, isso é muito importante. O governador faz um... um excelente trabalho. a Cajazeiras, você tem o Cajazeiras, as obras, ele é um cara que... que... precisa ser mais popular. Cássio Cunha Lima. Cássio... um fenômeno, né? Cássio é fenômeno. Carlos Antônio, secretário de interiorização e ex-prefeito Cajazeiras. De tudo sabe um pouco. Carlos Rafael. Jovem que tinha um futuro promissor, mas acabou jogando tudo por água abaixo. por conta das irresponsabilidades quando esteve como prefeito. João Vaveira Campos. Grande deputado. Merece voltar para a Assembleia. E... é um deputado que se voltar para a Assembleia vai dar o que falar, porque ele veio agora com mais experiência, vem com mais gás, porque passou desse tanto tempo fora agora do poder, né? Quatro anos, ficou fora. Se arrependeu, mas eu vejo que o Jová tem todas as possibilidades de voltar e eu fico na torcida. Deputado Vitoriano de Abreu. Último mandato de Vitoriano agora. Por quê? Não tem estrutura nenhuma para votar a Assembleia Legislativa. Deputado José Aldemir Meirelles. É um político populista. Populista é ser? É ser correto e atender as solicitações dos mais carentes, dos mais pobres. A de Jamilton Pereira. Então, nada contra. Não tenho nada contra. Mas eu acho que a de Jamilton errou em querer ser uma coisa que ele não tem condição, que é político. Para ser político, tem que ter voto. E ele não tem. Um sonho de Gilberto Lira? Um sonho? Rapaz, eu conquistei muita coisa. Eu tenho muitos sonhos. A vida da gente é de sonho. Principalmente quem tem... penso em crescer. Eu sei de muita coisa. Eu tenho muita coisa para evoluir. Aprendo todo dia. Aquela coisa de você estar achando que é o melhor, que já chegou aqui. Eu acho que... A partir do momento que a gente chega e diz... Não, aqui já foi suficiente. Não, eu pretendo conquistar muita coisa. Eu tenho vários sonhos. Já disse aí a você no início, um sonho meu é ser um dia jornalista esportivo. Cobrir o esporte todos os dias. Agora, aqui na Paraíba, infelizmente, não vai dar, porque a gente sofre bastante, porque a qualidade aqui é muito pouca e não se investe em jornalista esportivo. Já no sul do país, em São Paulo, até em Fortaleza, Recife, Salvador, o jornalista esportivo é super valorizado. Se valoriza. Não é questão financeira, não. É questão de você reconhecer, de ter um espaço maior. O que é o ícone para você da área? Do jornalista esportivo? Sim. Gilson Ricardo, da Rádio Globo. Ou seja, você ainda escuta muito a Rádio Globo? Ah, escuto muito. Gilson não está numa Rádio Globo. Ele está na Rádio Bradesco FM, Bande FM. A Rádio Bradesco, que juntou agora a Bradesco com a Bande, e tem uma nova emissora. Inclusive, já Carlos Araújo, que é o narrador, saiu, né? E está agora com o Gilson Ricardo, levou o Gerson, uma galera boa. E saíram da Rádio Globo. Eles saíram e eu tenho como referência o Gilson Ricardo, né? Já que você tem tanto anseio pela área esportiva, como é que você está avaliando aí a seleção brasileira? Excelente. Ontem a seleção brasileira... Conseguiu fazer um... Está prometendo? A seleção brasileira deu um show ontem. Eu fiquei, assim, apaixonado pelo estilo do jogo. Assim, eles mostraram garra, mostraram que estão comprometidos com a seleção. E é isso. Eu acho que eles têm que corresponder o que eles recebem, né? População brasileira apaixonada por futebol. E o que a gente estava vendo antes aí era uma decepção, falta de vontade, uma coisa feia, rapaz. Que não combina com o futebol brasileiro. Combina com o futebol brasileiro aquilo. Maracanã lotado, estádio Mário Filho. Teve em Salvador recentemente. Teve em Salvador, China, Brasil e Itália. É uma emoção, assim, imensurável. Fiquei arrepiado. Quando é que vai ter outro? Brasil e Itália, né? Aqui, Copa das Confederações. Jogo valendo, como a gente diz no popular. Quando é que vai ter, né? Capaz de morrer e não ter mais. Gilberto, está aqui o nosso amigo Jean Duígue, acendindo, que está dizendo o seguinte. Gilberto, para aqueles que te querem, que querem ver você pelas costas, cante a música de Chip César, Deus me proteja. A música diz o seguinte. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Caminho se conhece andando. Então, vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando. Vai só procurando. E acha sem saber. É quase uma oração isso aí. Depois eu vou colar isso aí para mim. Gilberto, muito obrigado pela entrevista. O espaço fica aberto aí para que você venha outras vezes. Vamos conversar aí sobre um pouco da sua vida, sobre projetos futuros. Mas foi muito boa a entrevista. Tranquilo. Eu que agradeço pelo convite. Abraçar a todos aqui da técnica. Quer dizer que estamos à disposição da Secretaria de Comunicação para passar informações aqui. Essa parceria que a gente tem, né? Com os meios de comunicação de Cajazeiras, Diário do Sertão, os demais blogs, TV Diário do Sertão. E aqui, mais uma vez, quero parabenizar pelo trabalho, trabalho profissional, do Primeira Linha, e dizer que nós estamos aqui. Estou secretário de Comunicação para atender todos e todas, população de Cajazeiras no geral. E os amigos de imprensa, os amigos verdadeiros, estamos à disposição. Aqueles que são, assim, um pouco falsos, a gente tem que, infelizmente, conviver com essas pessoas, né? É necessário. É necessário. É o famoso mal necessário. É necessário. Mas eu repito aquela frase que eu disse. Eu acho melhor dois, três amigos sinceros do que trinta que não valem a pena. Trinta traíras, né? Eu prefiro dois, dois ou três corretos, sinceros, e que nos amem de verdade, que respeitem de verdade, do que quantidade não significa qualidade. É verdade. Final do programa Interviu dessa segunda-feira. E amanhã nós temos um encontro marcado às 18 horas com mais um bate-papo do Interviu. Nosso encontro é marcado. Até lá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri